Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o nosso primeiro bloco. Vamos receber aqui daqui a pouco o secretário estadual de Planejamento, Márcio Veríssimo. Vamos falar de economia? Vamos falar desse empréstimo de mais de 500 milhões de reais que o governo adquiriu junto ao BIRD. Onde que vai ser investido esse valor? No Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre. E é sobre esse assunto que o secretário vem aqui conversar com a gente. Antes, deixa eu só dar um recado aqui. Deixa eu falar da CopSERG. Olha, é a cooperativa que fornece mão de obra terceirizada para o mercado de trabalho e que há 16 anos é sinônimo de dignidade e respeito ao trabalhador. Além de oferecer trabalho e remuneração aos cooperados, a CopSERG mantém diversas ações sociais nas áreas de educação, saúde e lazer. Os cooperados da CopSERG são verdadeiros exemplos de pessoas que mudaram de vida através do cooperativismo. Veja. Juntos somos mais fortes. Eu morava de alugado e conheci a CopSERG, minha irmã me indicou e hoje estou lá trabalhando. E agradeço muito a Deus que por lá que eu consegui a minha casa. Bati em várias portas, ninguém queria me dar oportunidade, a CopSERG me deu oportunidade. E hoje eu consegui reconstituir minha vida e minha família através da CopSERG. Significa muito para mim que moro na zona rural, ela entrou no momento certo, foi com o interesse dos oito anos e consegui um emprego na CopSERG. Ela abriu as portas para mim e hoje eu estou empregada. Em certo momento da minha vida, conheci a droga e a bebida. Fiquei totalmente desacreditado pela sociedade, pela minha família, quando a CopSERG me deu a oportunidade. Cooperativa CopSERG. Lugar de gente feliz. A CopSERG atua há 16 anos no Acre, sempre valorizando o seu cooperado, CopSERG, onde o cooperado vale ouro. E agora eu convido o secretário Márcio Veríssimo. Por favor, secretário, pode vir para cá. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer aí. Então, secretário, nas últimas semanas esse assunto foi muito discutido na imprensa, a mídia noticiou bastante. O governo do estado contraiu mais um empréstimo de mais de 500 milhões de reais e a Secretaria de Planejamento é quem tem esses números e quem de fato vai planejar a execução desse projeto de saneamento ambiental e inclusão socioeconômica do Acre. Enfim, num momento como esse de crise econômica, de uma cobrança muito forte da população também na questão do controle de gastos, como é que o senhor vê esse empréstimo que vem para o desenvolvimento do estado, mas que também é um endividamento a mais para o contribuinte? Essa é uma ação muito positiva do governo, que conseguiu, num momento de dificuldade que o país vem passando, a atração de investimento dessa monta. E, mais ainda, são investimentos que vão para aqueles que mais precisam, para as comunidades mais fragilizadas. Nós estamos falando de um público-alvo que está ao longo dos rios, que está no município de Jordão, Marechal Tamaturgo, Porto Volta, Santa Rosa. Então, o governo vai estar levando esses serviços básicos de saúde, educação, produção sustentável e saneamento básico até essas comunidades. Então, é um programa inovador que deixa a gente muito contente mesmo por estar participando desse processo. E em quanto tempo esse projeto vai ser executado? Esse projeto, ele já está sendo executado. O governo hoje tem em caixa 22 milhões de reais, que está finalizando uma fase 1 desse programa e já vai engrenando com a fase 2. Tudo isso se deu pela credibilidade do governo. O próprio Banco Mundial tem um interesse em continuar essas ações no estado do Acre e aqui é um grande laboratório. Os resultados positivos das políticas do Banco têm no Acre o seu principal instrumento de trabalho. Alguns setores que o senhor citou aí já fazem parte do serviço público que o estado oferece dentro da sua rotina. Saúde, educação, alguns investimentos na área ambiental. Enfim, com esse valor a mais no caixa do governo, o que vem a mais nessas ações que geram rotina? Com a inovação, o primeiro programa importante é o saneamento ambiental nos quatro municípios isolados do estado. Nós estamos falando de Jordão, Marachal, Tamaturgo, Portovaldo e Santa Rosa. O governo vai fazer todos os investimentos na captação de água, na distribuição de água, no tratamento, também na parte do esgotamento sanitário, na pavimentação, drenagem e mais ainda na construção de uma unidade de tratamento de resíduos em cada município desses. Então, é uma ação também inovadora nesse sentido. Além disso, na parte da saúde e no itinerante, que é o atendimento que nós fazemos a essas comunidades isoladas, nós estamos ampliando o diagnóstico. Então, nós vamos entrar com a ginecologia, com a pediatria. Vai ter um nível de serviço maior ofertado nesse campo, fortalecendo, por exemplo, um programa de atenção às mulheres. Qual é o grande viés disso? Isso combate a mortalidade infantil. Esse é um instrumento grandioso, porque levar esse serviço até essas comunidades isoladas é muito difícil. Quando o banco, qualquer que seja o banco, ele financia um projeto dessa envergadura, evidente que ele quer saber as etapas, o planejamento, em quanto tempo, como é que vai ser a fiscalização da execução disso. Essas fases que, às vezes, não chegam ao conhecimento do público. Como é que foram definidas? Isso é uma relação que o governo tem nos seus financiadores, a confiança e a credibilidade que foi conquistada ao longo desses 16 anos de trajetória, faz com que nós possamos trabalhar de uma maneira muito integrada. Não só na execução das ações, mas, inclusive, na preparação desses projetos. Então, esses projetos são amplamente discutidos com especialistas. O banco, como eu já falei, vê o Acre como um grande laboratório. Deixa eu ser mais específico, secretário. Até quando o Estado vai poder gastar esse dinheiro? Esse programa tem uma execução de seis anos, mas nós já temos uma ação importante, que nós já iniciamos, já estartamos, que é o saneamento. Só o saneamento, nós estamos falando aí de 100 milhões de reais. Então, possivelmente, até o ano de 2018, nós teremos aí 80% desse programa executado. Agora mesmo o governo lançou o programa de analfabetismo zero. Esse é um programa importantíssimo, porque dentro de uma das linhas, nós temos lá esse serviço da educação. Então, nós temos uma atenção especial para essas comunidades, para a gente poder realmente chegar nesse indicador de zerar o analfabetismo no Estado do Acre. E quando o governo começa a pagar? O programa tem uma carência de cinco anos. As amortizações vão até 25 anos. E isso está perfeitamente dentro do programa de ajuste fiscal do governo federal. E tem um aval da União para que esse contrato pudesse ser efetivado. Para você ter uma ideia, apenas o Acre conseguiu viabilizar uma operação de crédito nesse cenário turbulento que nós estamos vivendo. E quais as garantias que o Acre oferece ao banco? As garantias, a União é o garantidor. Então, quando eles sinalizam para que nós possamos contratar essa operação, ela já vem dentro de uma análise técnica profunda que avalia toda a situação fiscal do Estado. Então, isso é uma questão que todos os Estados brasileiros recorrem às operações de crédito. O Estado tem uma situação bastante favorável em relação, inclusive, a outros Estados. Quando você tem a relação receita-dívida, a nossa situação ainda é bem melhor do que Estados como São Paulo, por exemplo. Qual é o impacto hoje desse empréstimo na receita líquida, na receita corrente do Estado? Acho que a grande contribuição do governo é a economia sustentável. Porque um dos braços desse programa é a economia sustentável. Então, assim, uma coisa é você endividar o Estado para fazer obras de infraestrutura, que são necessárias. Mas o governo, além disso, ele tem focado na economia. Então, tanto na pequena produção, quanto em médios e grandes empreendimentos. Então, hoje no Acre nós temos a piscultura, o suíno, o frango, o açaí e outras atividades de alto valor econômico, além do extrativismo. Então, nós temos uma carteira de projetos bastante sólida. E como é que isso se paga? Isso se paga com o desenvolvimento econômico que vem com os investimentos viabilizados pelo governo. Deixa eu ser mais específico novamente. Quanto o governo paga hoje de empréstimos anteriores e quanto vai pagar a mais quando começar a pagar esse? Acho que a abordagem e o olhar que a gente tem que observar é o resultado. São análises que a gente tem que fazer, mas o resultado de um programa desse é extraordinário e ele é grandioso. Você permitir com que uma criança que mora lá no Seringal, que mora em uma região isolada, ela consiga se alfabetizar. Ou então um serviço de saúde que chega até uma comunidade indígena, um plano de desenvolvimento comunitário, que é um dos carro-chefes do programa da economia, que vai numa comunidade, define as prioridades daquela comunidade. E aí chega ali uma capacitação, chega um serviço, chega uma atividade que vai transformar toda a vida daquela comunidade. Mas no fim das contas quem paga é o contribuinte. Então quando eu pergunto os números é porque o contribuinte tem interesse em saber. Não sei até que ponto eu tenho conhecimento deles. Mas um dos motivos do Acre conseguir esse empréstimo foi o aval da União, que tem como garantia o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. Não é um risco muito grande para a população, para o Estado? Dá como garantia essa receita, que é a única receita fixa que o Estado tem? É, eu acho que, como eu já falei anteriormente, qual é o grande papel do governo? É promover o desenvolvimento. Então o governo tem pego recursos de operações de crédito, financiamentos que são avalizados pela União, que são autorizados pelo governo federal e ele aplica na economia. Eu acho que aí já temos um grande diferencial. Não é o Maracanã, não é o metrô de São Paulo, são ações que vão para fomentar toda uma base produtiva no Estado, que eu acho que esse é o grande legado que o governo Tião Viana deixa para as futuras gerações. a oportunidade do trabalho, da dignidade que vem com essas ações que o governo vem fazendo. É porque a sociedade fica atenta quando o governo contrai mais o empréstimo, em função de outros empréstimos terem sido contraídos. E foi feito muita publicidade, por exemplo, o Proacre, que foi mais ou menos nos mesmos moldes desse novo programa. A gente não vê uma transformação que faça jus ao volume de investimentos que foi aplicado. Aí eu acho que você deveria estudar um pouco mais para poder realmente ter o conhecimento daquilo que o governo vem fazendo e dos resultados de um programa desse, como você mesmo colocou. Porque esse programa, por exemplo, ele tem impactado muito positivamente na mortalidade infantil, no combate ao analfabetismo, que muito embora hoje ainda é alto, mas o governo vem fazendo um esforço muito grande em tentar reduzir essas cifras. E esse pequeno trabalho que vai desde a comunidade indígena, que vai desde essa agricultura familiar, que muito ajuda ao Estado ter uma escala de produção, porque hoje nós estamos fazendo as indústrias, mas nós precisamos ter escala de produção. Acho que esse é o grande desafio. Então, assim, os resultados, eles estão evidenciados. E eu te digo mais uma coisa, o Banco Mundial não teria nenhum interesse, como o BID, como qualquer financiador, de investir num Estado onde se coloca uma cifra dessa natureza e os indicadores, eles não são atingidos. Então, assim, quando há um investimento disso, é porque há confiança e credibilidade, isso é fundamental. Porque, de fato, o banco só quer uma garantia de que ele não está jogando dinheiro fora. E outro detalhe que o senhor cita, o senhor questionou com relação ao conhecimento do projeto, no caso o PROACRA que eu citei, é importante que os órgãos de fiscalização também acompanhem, porque a gente vê, às vezes, a cobrança da sociedade, mas não vê os órgãos de fiscalização acompanharem na mesma medida. Com relação a isso, o governo tem mantido esse diálogo? Sim, com certeza. Todas essas operações que o governo faz, ela tem, além dos controles do Estado, nós temos auditorias externas que fazem tudo. Na verdade, um programa desse, ele é feito para dar certo. Assim, quando esses investimentos, eles ocorrem, eles vêm todos dentro de uma metodologia de trabalho testada durante muitos anos e o banco, e esses bancos só financiam esses projetos no governo porque tem resultados. Os resultados são evidentes. Então, o Acre hoje é reconhecido internacionalmente pela sua política, pela sua forma de conduzir, gerando trabalho, gerando oportunidade, distribuindo renda, tirando gente da extrema pobreza e, mesmo assim, mantendo a sua relação com a natureza de uma forma mais ética. Muito bem. Conversei aqui com o secretário de Planejamento do Estado, Márcio Veríssimo. Muito obrigado pela vinda, secretário. Muito obrigado. Estamos à disposição. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco, o Gazeta Entrevista volta. Continue com a gente. Tchau.